Hoje é um dia especial, o dia do pastor. E eu, pastor Newton Lima, tenho uma palavra a dizer. A palavra é gratidão. Gratidão a Deus pelo chamado. Um chamado a aprender. Aprender com a simplicidade de uma criança, com a experiência de um adulto. Aprender a se reinventar, a entender que o ministério tem necessidades mais amplas do que se pensa. Aprender a sonhar os sonhos de Deus e ver Deus realizar esses sonhos. Aprender que a melhor coisa da vida é ver vidas transformadas. Aprender a amar cada vez mais. Poder abrir a Bíblia e anunciar o Evangelho. Seja nas casas, seja na igreja, seja até mesmo usando a internet. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de poder ser o ministro da Tua Palavra. Obrigado, Senhor.